Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Dois homens integrantes de uma organização criminosa abriram aqui em Patos, há cerca de 10 dias, uma suposta casa lotérica para aplicar golpes. Para dar todos os detalhes sobre esse crime que fez várias vítimas, eu vou conversar com o delegado da Polícia Civil, delegado Iuri. Delegado, como é que esses homens atuaram, chegaram e estabeleceram esse suposto correspondente bancário e enganaram tantas pessoas? Pois bem, eles abriram um ponto físico dessa empresa, colocaram toda a arte plástica com o nome de uma empresa existente, contrataram funcionários para os caixas, contrataram funcionários para a publicidade da empresa. começaram a operar, operaram por uma semana de maneira formal, quitando todos os boletos, fazendo o pagamento dos boletos, a compensação por um sistema de uma outra empresa que também existe para pagamentos. E na semana posterior, a semana que se passou até hoje, eles passaram a não mais compensarem e ficaram com esse dinheiro, ou seja, eles se apropriaram indebitamente desses valores. E as vítimas, quando percebiam que os valores não eram compensados nos seus boletos, procuravam a empresa e tinham a resposta de que a compensação só daria com três dias para frente, três dias após o efetivo pagamento. Fato que não aconteceu. Inclusive, houve uma falsa notícia de que o PROCON teria ido à empresa e certificado o cumprimento dos protocolos, tanto da própria gestão da empresa, quanto dos protocolos contra a Covid-19. Coisa que é falsa apenas para que ludibriar ainda mais os funcionários e os clientes. Hoje pela manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar, a empresa estava fechada, as artes plásticas estavam arrancadas e os móveis estavam no interior do estabelecimento. E as pessoas não estavam mais lá. Os empregadores, supostos empregadores, não estavam mais lá. Teriam fugido, no caso. Os funcionários vieram para a delegacia. Estamos registrando as ocorrências, coletando as informações para materializar os crimes, seja apropriação indébita, seja estelionato, e investigar a fundo quantas vítimas foram desse golpe e quem são essas pessoas. Já constatamos que os primeiros nomes dessas pessoas são falsos, a partir de cadastros fornecidos por empresas de comunicação. E a identidade física dessas pessoas, ou seja, a aparência delas nós já temos e repassamos para outras instituições policiais para que possamos identificá-los se já são conhecidos na região paraibana ou no estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Então, Marcelo e João Paulo, como eles se identificavam, são nomes falsos? São nomes falsos. Pelos dados que coletamos, são nomes falsos. Temos as imagens deles que vamos repassar para outros órgãos policiais para que possamos identificá-los civilmente. Delegado, no caso dessas pessoas que foram lesadas, pagaram, mas os seus boletos não foram compensados. Por se tratar de um crime, obviamente, ninguém tem ciência do que acontece. Elas têm como reaver esses valores? Infelizmente, por hora, não. O que acontece? Se fosse uma empresa formal, como uma lotérica que funcione ordinariamente e o seu proprietário tivesse se apropriado indebitamente desses valores, sim. Porque ali há uma empresa formalmente instalada. Mas, neste caso, não. É uma empresa fictícia. É uma empresa que não existe juridicamente. Então, as pessoas só terão a oportunidade de ressarcir-se dos valores que pagaram quando conseguimos identificar essas pessoas e constatarmos a materialidade e a autoria do fato. E aí elas cobram pessoalmente a esses criminosos. Ok, delegado. Então, está aí. Essas são as informações do delegado Yuri Divago, da Polícia Civil, que está, no caso, ouvindo tantos funcionários como também os clientes que foram lesados com essa dupla que faz parte e que lesou várias pessoas aqui em Pato. O sol que ilumina o dia a dia da nossa Paraíba, junto com os bons ventos, gera a energia do futuro. O trabalho do Governo do Estado avança de sol a sol, trazendo grandes empresas e transformando a Paraíba em um dos estados que mais gera energia limpa e renovável no Brasil. E cada empresa que chega gera mais emprego, renda e oportunidades para a nossa gente. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Governo do Estado.